E se for tarde demais, se o tempo passar, e se o relógio da vida do nada se adiantar, e se eu avistar o fim chegando perto de mim, piedoso e veloz, sem poder retroceder, me fazendo perceber que o si foi meu algoz, e se eu pudesse voltar, se o si fosse diferente, se eu dissesse pra mim mesmo, se renove, se enfrente, se ache, se prepare, se cair jamais pare, se levanta e se refata, se entenda, se conheça, se chorar, agradeça cada vez que achou graça, se desfaça da preguiça, do medo, da covardia, se encante pela chance de viver um novo dia, se ame e seja amor, que apaixone, por favor, se queira e queira bem, pra universidade. E te desejo que o si que você deixou em 2022 não se repita em 2022. Por aqui eu quero te agradecer por ter ficado junto comigo nesse ano, e juntos temos aprendido sobre os homens da vida. Foi um ano incrível, mas eu creio que 2023 será ainda mais curioso. Amanhã eu quero te acordar com uma surpresa, a nossa página vai mudar de nome e de cara, só não vai mudar o objetivo, que é sem dúvida trilharmos juntos no caminho de santidade, através da palavra de Deus. Fica por aqui comigo e a partir de amanhã, vem saborear o novo tempo de Deus para as nossas vidas. Que nossa cor seja feita, seja esperança, gratidão por tudo e lembre-se, sempre é tempo de recomeçar. 2023 seja um ano de recomeço e de muitas, muitas bênçãos pra você e pra sua família. Feliz 2023, Deus te abençoe e até o ano que vem. Eu conto com você pra aqui. Já manda esse vídeo pra outras pessoas, pras pessoas já chegarem aqui na nossa página. e começar o ano que vem direito, ouvindo a palavra de Deus e em especial sobre os casais da vida. Deus te abençoe e bom Réveillon!